Tanjiro, depois de passar pela Vila dos Ferreiros, começa a utilizar uma espada da Era Sengoku, da época de ouro da Organização de Caçadores. Mas será que essa espada realmente pertencia ao Demon Slayer mais forte de todos os tempos? E é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, entra lá no Discord aqui do canal pra gente trocar uma ideia sobre animes e mangás. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e ainda vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora chega de enrolação, vamos ao vídeo! Antes da gente começar a falar de quem era essa espada, vamos ver a sua origem e de onde exatamente ela apareceu. Pra isso, precisamos voltar para o capítulo 102 do mangá de Demon Slayer, Quando Tanjiro se encontra com o Ferreiro Kotetsu, um pequeno ferreiro que vem de uma grande linhagem de ferreiros do passado, antes de se encontrar com ele, Tanjiro recebeu de Mitsuri a informação de que na Vila dos Ferreiros, existia uma arma lendária que ao usá-la deixava as pessoas mais fortes. E depois de Tanjiro se encontrar com o Hashira da Névoa e o Kotetsu, Tanjiro descobre que essa arma lendária é um boneco mecânico de seis braços, que tem a aparência muito próxima à de Iorichi. E o nome desse boneco é Iorichi Zero Shiki. Obviamente, com o passar do tempo, várias gerações de ferreiros fizeram várias mudanças e ajustes nesse boneco, Então as espadas que ele carregava em seus seis braços, já não eram espadas da era Sengoku, e sim espadas mais atuais, forjadas há pouco tempo. Porém, o boneco em si, realmente veio da era Sengoku, como foi dito pelo próprio Kotetsu no capítulo 103 do mangá. Então depois disso, Tanjiro Kamado treina com esse boneco, e ele acaba quebrando a cabeça do Iorichi Zero Shiki, e dentro do corpo do boneco mecânico, estava ela, uma espada enferrujada que aparentemente tinha mais de 300 anos. Haganezuko Ferreiro de Tanjiro foi a pessoa que ficou responsável por tirar o ferrugem dessa espada, e só depois que ele fez tudo isso, que vimos a real aparência dessa lâmina Nishirin. Bom, depois que Haganezuka pegou a espada, ficamos um bom tempo sem ouvir falar dela, aí só vamos ouvir falar dela de novo, quando vemos o ferreiro forjando ela durante a luta do Gyoko com o Muiichiro, e novamente, no final desse mesmo arco, quando Tokito rouba ela do Haganezuka, pra dar pro Tanjiro finalizar o rantengo. Porém, só temos respostas claras pra todas as nossas perguntas, no capítulo 129. Nesse capítulo, Haganezuka vai até a sala de recuperação da mansão da borboleta, pra entregar a lâmina Nishirin, pronta e forjada para o Tanjiro. A primeira observação que Tanjiro faz em relação a ela, é sobre a empunhadura, que é a empunhadura do Kyojuro Rengoku. Kotetsu havia ficado com a empunhadura durante o treinamento de Tanjiro com o boneco, então Haganezuka manda Tanjiro sacar a espada. A primeira coisa que Tanjiro vê assim que saca a espada, é a sua cor. Ele diz que ela possui um preto, um pouco diferente do tom de preto que ele usava. E nesse momento, Haganezuka, tremendo de ansiedade, diz que é porque o aço daquela espada, era um aço de boa qualidade, e o antigo usuário daquela espada, era um espadachim extremamente poderoso. E aqui temos a definição de tudo, a espada era preta e naturalmente pertencia a um usuário do sol, e como confirmado pelo Haganezuka, Tanjiro seria o segundo usuário para aquela lâmina Nishirin. Então voltamos aqui, lá pra era Sengoku. O único homem que usava respiração solar naquela época, era Iorichi Tsugikune, o Demon Slayer mais forte de todos os tempos. A autora fez questão de desenhar a espada de Iorichi, exatamente igual a espada que estava nas mãos de Tanjiro nesse momento. Os padrões na lâmina eram exatamente os mesmos. Ou seja, era sim uma espada que foi forjada pelo ferreiro do melhor espadachim da história, e uma Nishirin que Iorichi Tsugikune usou pelo menos uma vez em sua vida. Outra curiosidade sobre essa espada, é que na lâmina dela está escrita a palavra destruição, e não a frase destrua todos os demônios malignos, como costumamos ver nas lâminas Nishirins dos Hashiras atuais. Haganezuka explica que isso pode ter acontecido, porque na era Sengoku, não tinha exatamente um rank para classificar os caçadores como existe atualmente. Por isso, o ferreiro da época preferiu escrever somente a palavra destruição na lâmina Nishirin que ele estava forjando. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que tenha tirado todas as suas dúvidas em relação a essa espada. E eu quero que você deixe aqui nos comentários com a hashtag Tanjiro, se você sabia ou não sobre essa história, que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e... Falou!